Eu gosto muito de aconselhar pessoas, mas eu não queria passar o resto da minha vida aconselhando pessoas. Eu pensei assim, quem gostaria de ficar o tempo todo sentado aconselhando pessoas na sua frente o resto das suas vidas? Não. Então eu lembrei o que as Escrituras dizem. Então toda a Escritura deve ser repassada para as pessoas. Então mais pessoas me pediram para que eu pudesse me especializar no aconselhamento. Então eu entendi que talvez era isso realmente que Deus tinha para mim. Não porque eu quisesse ser um conselheiro. Talvez eu pudesse utilizar esse dom como um conselheiro, como um missionário, alguma coisa assim. Então eu fui para uma universidade cristã para me graduar nesse assunto. Pensando que eu ia então me aproximar muito mais do aconselhamento bíblico. Mas na verdade foi um estudo muito mais complexo, com outras matérias, junto com o aconselhamento. Então eu pensei realmente no primeiro período se eu deveria continuar aquele curso. Mas muitos familiares e amigos me disseram que eu tinha que continuar. Agora deixa eu explicar como é que funciona isso. Há centenas de teorias diferentes sobre aconselhamento no mundo de hoje. Você entra no escritório de aconselhamento. Você olha então a sua biblioteca, todos aqueles livros. E você vê Freud então do lado. Skinner do outro lado. E o Roger e o Jung e todos esses autores. E você pensa, nossa, esse cara é muito inteligente. Ele tem todo esse conhecimento. Mas o que você não percebe é que esses caras não conseguem chegar a esse tipo de conhecimento. Esse cara desse lado da biblioteca briga com o conhecimento do outro. Esse cara desse livro aqui pensa que o outro não conhece nada. Eles não têm o mesmo senso comum sobre aconselhamento. Então quando você vai para esse tipo de escola de aconselhamento, eles te ensinam esses tipos de pensamentos. Talvez umas oito, doze correntes. E então eles te indicam a pegar uma dessas correntes e seguir essa corrente no seu tipo de aconselhamento. E a escola que eu fui se chamava Escola Cristã de Aconselhamento. Mas ele te ensinava todo esse tipo de coisa. E dizer, as você colocar sua teoria de aconselhamento junto, sua própria teoria de aconselhamento junto, Então você deve juntar todos esses conhecimentos e colocar junto com o seu aprendizado para seguir uma dessas correntes. Escolher alguma dessas teorias que não vai violar a sua própria consciência. Que você pensa que não vai violar as escrituras. E é assim que isso funciona. Então lá estou eu estudando todas essas coisas. E eu ainda lembro o nome do livro que eu estava usando na aula. Então, psicoterapias, as correntes de aconselhamento. E eles provavelmente tinham 30 pequenos resumos de 30 diferentes teorias de aconselhamento. E o livro foi reviso muito regularmente, então esse era o material material de arte muito atual que eu estava aprendendo. Então esse livro era revisado quase que anualmente. Então era um livro muito atual sobre essas doutrinas de aconselhamento. E eu me lembro lendo isso. Eu me lembro lendo isso. Algumas correntes aqui são bobagem, algumas realmente são até mesmo perigosas. E eu pensei assim, você sabe, um pouco de conhecimento Bíblico que eu tenho. Eu pensei assim, talvez o pequeno conhecimento Bíblico que eu tenho. Could blow this stuff away. Eu posso conselhar pessoas melhor com minha Bíblica do que eles me disseram de conselhar. because this stuff is, you know, it's inocuous, if not dangerous. But my professors were believers. Many of my classmates agreed with the professors. And I was, like, standing alone in the midst of all these Christians in terms of thinking that, you know, the Bible really has what it takes to help people. I remember coming home many nights after this particular class. It was an evening class. I was just really questioning whether or not I was crazy. And so I would spend hours after class taking a bath in Psalm 19 and Psalm 119 and 1 Corinthians chapter 1. Verses that talk about the sufficiency of Scripture. And as I was doing that, it was like the Holy Spirit was just pouring oil into the wounds of my heart. So, lendo essas passagens, eu sentia como se o Espírito Santo estivesse colocando um óleo sobre as feridas do meu coração. And at one point, some of my classmates came to me individually. And they said, Lou, we agree with you. And they said, Lou, we agree with you. Please keep arguing the way you do and using the Scriptures to make your point in class. Por favor, continue usando as Escrituras como argumento para defender o seu ponto de vista nas aulas. I said, well, that's great, but why don't you say something? Eu falei, isso é maravilhoso, mas por que você não falou a mesma coisa? And they said, well, because you can articulate it better than we can. Ele disse, então, é porque você pode defender muito melhor do que nós podemos. Well, anyway, then one day it really, really hit me. It really dawned on me. Então, um dia eu me senti realmente machucado com aquilo. I remember thinking, if this is the best that the world has to offer, eu pensei, se isso é o melhor que o mundo tem a oferecer, eu posso fazer isso, então. And by God's grace, I can do this better than people who are not using the word of God to help people solve their problem. E pela graça de Deus, eu posso fazer isso muito melhor do que as pessoas que não estão usando as Escrituras para aconselhar outras pessoas e solucionar o problema delas. E daquele ponto em diante, eu devotei a minha vida para estudar as Escrituras. Para encontrar as respostas para os problemas psicológicos dos homens que a psicologia não tinha as respostas. E é isso que eu faço. Eu aconselho pessoas. Eu estudo as Escrituras para tentar combater as doutrinas psicológicas que somente as Escrituras podem rebater. E tento escrever alguns livros sobre esse assunto. Agora, vamos falar então sobre aconselhamento bíblico na igreja local. Eu disse para vocês que nós temos centenas de teorias sobre aconselhamentos hoje em dia. Vocês acham que eles entendem quais são as três grandes fontes de mudança que nós temos hoje? Vocês sabem quais são essas fontes ou esses recursos? Os três grandes recursos que Deus nos deu para mudar as pessoas. O Espírito Santo que vem até nós quando nós nos tornamos cristãos. A palavra de Deus que o Espírito Santo nos usa para nos transformar à imagem de Cristo. E qual a terceira? A igreja local. Eu quero dizer, quantos desses centenas de teorias do que você acha que o counseling você acha que ainda tem uma dessas recursos? Quais dessas centenas de teorias você acha que menciona pelo menos um desses recursos que eu falei aqui? A gente acredita na força desses três recursos. Mas eles acham que isso é bobagem. Porque o homem natural não recebe as coisas espirituais de Deus. Para ele é bobagem. Eles não têm esse discernimento espiritual para notar tudo isso. Como eu disse na noite passada, aqui nessa sala tem várias ondas passando, várias vozes para ouvir. Mas você não pode ouvir se você não tem o receptor correto. Você não tem o receptor correto para ter o Espírito Santo até que você se torne um cristão. Você não tem o receptor correto para entender esse livro, aparte do Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você não pode entender o que está aqui nas Santas Escrituras. Então, a igreja local é uma parte valiosa nesse processo de mudança. Por que? O que a igreja local pode nos dar? Ela nos dá ensino bíblico. Oportunidades para um louvor em comunidade. Essa amizade de um amor cristão. A mesa do Senhor. Prestação de contas para alguém. As pessoas, tem gente que fica muito feliz de ter alguém para poder se encostar, alguém para poder ter a quem aconselhar e receber conselho dessa pessoa. Alguém para que você deve prestar contas. De dar vários modelos desse tipo de aconselhamento. Muitas pessoas são salvos de uma vida radicalmente contrária do que a gente vê nas Escrituras. E elas não têm ideia de qual modelo cristão elas devem seguir. A igreja nos dá o suporte em oração. E nos dá a disciplina bíblica. Todas essas coisas juntas contribuem para a santificação do povo. Como eu digo para os meus aconselhados e para os meus líderes. Se vocês não estão frequentando uma igreja local e bíblica. Vocês não estão tendo o completo conhecimento. Você então não está aproveitando ao máximo desses três recursos que Deus nos deu para mudar pessoas. Agora, nos últimos 35 anos de conselhamento, eu tive a oportunidade de trabalhar em igrejas local e em para-churches. Então, nos últimos 35 anos, eu tenho tido a oportunidade de ministrar o aconselhamento em igrejas locais, mas em centros bíblicos também fora das igrejas. Saiba que há necessidade de termos centros de aconselhamento aos cristãos fora da igreja. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Eu gosto muito mais de aconselhar dentro de uma igreja local. E dentro de uma igreja local é muito melhor para mim. A igreja local é, ou deveria ser, um centro de aconselhamento. A igreja local é, ou deveria ser, um centro de aconselhamento. A igreja bíblica, com certeza, é um local de discipulado. O que a grande comissão diz? Ir de por todo o mundo e evangelize pessoas para tomar decisão por Cristo? Não exatamente isso. Ir de por todo o mundo e? Faça discípulos. Aconselhamento bíblico é uma forma de discipular pessoas e entrar no âmago dessa pessoa e chegar aos problemas que elas estão enfrentando. Na minha igreja, por exemplo, As pessoas vêm e me apresentam um problema. E eu as ajudo a resolver, então, esse problema. Talvez eu leve cinco, seis ou sete sessões para resolver. E nesse meio tempo, eu estou desenvolvendo uma relação com ela. E elas estão também confiando em mim. E eu vou entendendo também que essas pessoas têm outros problemas ao redor daquele que ele me apresentou. E muitas vezes elas querem continuar as sessões de aconselhamento para resolver aqueles outros problemas que estão ligados com o primeiro e que elas não são capazes de resolver. E a segunda questão que eu quero falar é que os centros de aconselhamentos bíblicos fora das igrejas locais E isso é true de muitos para-church ministros, por exemplo, Eu aconselho muitos outros ministros cristãos dessa forma também Eu peço a eles que, além de trabalhar nesses centros, eles apoiam as igrejas locais. We have para-church organizations in the state that actually drain from the church. Na verdade, nós temos centros bíblicos de aconselhamento que eles refutam as igrejas locais. But if you have a para-church counseling center Mas se você tem um centro de aconselhamento bíblico fora das igrejas It should support the church not only by counseling its people Esses centros deveriam apoiar as igrejas locais não apenas aconselhando as pessoas. Eu diria até que primeiramente não apenas aconselhando pessoas porque esse é o trabalho primordial também dos pastores e presbíteros. Mas há outras coisas que esses centros de aconselhamento podem fazer. Primeiro, eles podem treinar pastores, presbíteros e outras pessoas para aconselharem na igreja local. Segundo, eles podem produzir outras fontes de recursos para o aconselhamento. Há um centro de aconselhamento nos Estados Unidos que é chamado a Companhia de Aconselhamento Internacional E eles produzem então um livro E eles produzem então um livro E eles produzem então um livro Segundo Projeto que significa Crescendo na Santificação E a gente faz alguns aconselhamentos ali Mas nos meus escritórios de aconselhamento eu sempre tenho uma outra pessoa que está ali me observando ou até mesmo me ajudando a fazer aquele aconselhamento Nós ensinamos sobre como aconselhar Mas depois das classes, as pessoas que querem ter esse certificado Elas podem sentar comigo e ver na prática como é que eu aconselho pessoas E esse elemento do treinamento é essencial Você pode aprender muitas coisas dos melhores professores do mundo Mas até que você sente ao lado da pessoa e ver como é que isso funciona Você vai ver duas dimensões Até então que você está diante de um aconselhamento Você vai então ter uma terceira dimensão E então um centro de aconselhamento de aconselhamento é valioso porque ele pode dar um elemento de aconselhamento que muitas igrejas não estão ainda, em suas etapas iniciales capazes de oferecer Então esses centros de aconselhamentos bíblicos fora da igreja eles são essenciais para que você possa compreender as doutrinas do aconselhamento Então a grande questão é essa Para-church counseling centers should function largely, primarily, as training centers I don't know that they even have a biblical right to exist if they're not training It's just that simple Esses centros de aconselhamentos cristãos então fora das igrejas locais eles devem ser centros de treinamentos Eu nem sei ao mesmo se biblicamente eles deveriam existir Mas se eles existem eles devem ser centros de treinamentos bíblicos Então o aconselhamento bíblico é alguma coisa que Deus chama pastores, presbíteros, docentes e regentes a fazer Mas também o rebanho é chamado a fazer aconselhamento O homem chamado ali em 2 Timóteo 3, 16 a 17 A estar equipado para toda boa obra É o professor, é o pastor Toda a escritura é inspirada por Deus Se a palavra de Deus está falando com você E é útil para quatro coisas Para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a educação na justiça Amanhã de manhã, lá na Igreja Nacional, ele vai estar ensinando sobre como aplicar esses ensinamentos na criação dos filhos E então Deus nos deu esses quatro princípios para que o homem de Deus Quantos pastores temos aqui hoje? Come on Esse homem aqui é você Paulo emprestou esse termo lá do antigo Testamento Prophets Speaking of the prophets And he uses it in the pastoral epistles To speak of the preacher, the pastor, the shepherd, the elder Paulo emprestou esse termo lá do antigo testamento Quando ele está falando sobre profetas E ele aplica aqui então para os pastores Para os presbíteros Para aqueles que pregam a palavra Então o pastor, o homem de Deus, ele deve ser equipado três vezes Mais uma vez, equipado para toda boa obra Toda responsabilidade que o homem tem, ele deve procurar ser equipado então pela palavra de Deus Aqui tem tudo o que ele precisa Então pastorear pessoas e aconselhá-los Discipulá-los é uma grande parte então do ministério O contexto em que Deus chama esses homens então É para eles exercerem esse ministério na igreja local com todo o poder da palavra Então esses centros de aconselhamentos bíblicos fora da igreja Eles são úteis e necessários Mas eu devo dizer aqui que eles não são instituições que são denominadas na bíblia E não deveriam funcionar como igrejas locais Eles não tem tudo o que uma igreja local precisa Você tem que ter tudo o que você precisa na igreja local E ele trabalhar justamente somente como um centro de aconselhamento bíblico Então quais são as implicações práticas de tudo isso que a gente falou até aqui? Quais são as implicações se você está aconselhando pessoas? Se você está pastoreando pessoas? A primeira questão é que aqueles que estão sendo aconselhados por você Devem ser estimulados a frequentar uma igreja local bíblica regularmente Eu digo às pessoas isso o tempo todo É como se fosse um mantra Não é bom estar desconectado Nós temos cristãos ao redor do mundo que estão desconectados Isso não é o que Deus quer E depois de elucidar então quais são os benefícios de frequentar uma igreja local E talvez dar um pouco de literatura para essas pessoas Eu pergunto às pessoas que eu aconselho Você gostaria de fazer um compromisso de frequentar uma igreja bíblica toda semana? Se você não tem ninguém para te convidar, por favor, venha para a nossa igreja Então na verdade nós temos uns formulários para ajudar essas pessoas virem para a nossa igreja Para preencher esse formulário Mesmo aqueles que vão para a igreja Ou mesmo no centro de aconselhamento bíblico fora das igrejas Nós temos esse formulário também E a gente pede então esse compromisso para que eles sejam aconselhados Mas que eles frequentem também uma igreja local regularmente A segunda implicação É que como regra aqueles que recebem o aconselhamento É que eles devem informar aos líderes da sua igreja Que eles estão buscando o aconselhamento fora das suas igrejas Na verdade eles deveriam ser encorajados a buscar primeiramente o pastor da sua própria igreja Então na verdade o meu objetivo é sempre ter o pastor da igreja local perto de mim Seja na igreja local ou nesses centros bíblicos de aconselhamento Então eu recomendo realmente que eles passem os casos problemáticos para nós Então esse formulário diz Você tem que frequentar uma igreja Você vai ter pessoas aqui observando o aconselhamento E muitas vezes quem está ali do meu lado aconselhando e vendo aquele aconselhamento São os pastores ou presbíteros que enviaram as pessoas com problemas para aconselhar Nós temos uma política de portas abertas Não é a minha responsabilidade de pastorear o seu povo Não é a minha responsabilidade de pastorear o seu povo Eu sou muito feliz de aconselhar Estou muito feliz que você esteja aqui Você veja esse aconselhamento Mas é o seu trabalho primeiramente aconselhar essa pessoa E a terceira implicação é a seguinte A maioria das igrejas, mesmo igrejas maiores, tem um grande benefício de ter no seu corpo pastoral Outras pessoas que possam carregar o fardo do aconselhamento juntamente com os pastores E é especialmente verdade para vocês, mulheres É muito difícil aconselhar pessoas se você não tem mulheres capacitadas para aconselhar outras mulheres E que entendam os temas e os problemas pelos quais elas passam na igreja local Eu quero aqui só reforçar que se você é pastor ou presbítero Você tem a responsabilidade de aconselhar as pessoas do rebanho segundo a palavra de Deus Antes de Freud, onde que as pessoas iam pegar aconselhamento? Eles iam para os pastores O pastor com certeza não ia aconselhar o seu povo pedindo para que eles fossem um psiquiatra E às vezes os pastores e os psiquiatras fazem isso Ao invés de aconselhar, eles mandam as pessoas para as farmácias Lá você tem o remédio certo Então, na verdade, não é muito saudável às vezes Mas muitas pessoas tomam medicamento por conta própria Sem saber o que está acontecendo lá no fundo do seu ser Elas não sabem o que está acontecendo e tomam medicamento que não é adequado àquele tipo de problema Então, quem Deus chama para aconselhar? Então, quem Deus chama para aconselhar? Deus chama e capacita todos os cristãos para aconselhar Mas ele determina que os oficiais da igreja tenham o papel primordial de aconselhar o povo Primeiramente, vamos olhar com relação ao aconselhamento por todos os cristãos O processo de disciplina bíblica sobre o qual todos nós cristãos devemos estar obrigados a participar Begins com a one-on-one counseling session Começa com aconselhamento individual I had such a privilege For 11 anos, I was an elder in a Presbyterian church in Montgomery, Alabama Por 11 anos, eu tive o privilégio de estar em um centro de aconselhamento em uma igreja no Alabama E a nossa igreja era muito capacitada nessa questão de aconselhamento individual Nós tivemos problemas atrás de problemas, mas essa igreja jamais se dividiu Porque pelo menos 50% da igreja sabia de cor e sabia aplicar Mateus 18 para chamar individualmente a pessoa e resolver o problema primeiro Talvez um ou dois presbíteros já sabiam daquele problema Mas era suficiente, eles não precisavam se aprofundar mais que isso A gente se aconselhava que você deve deixar aquele problema num ciclo cada vez menor E pelo tempo maior necessário para resolver o problema Então o que que Mateus 18 e 15 diz? Se o seu irmão pecou E não está falando somente sobre presbíteros aqui Se o teu irmão pecar, vai tu e ele só Se ele ouvir a você Você ganhou o seu irmão Então os três primeiros passos de Mateus 18 e 15 envolvem aconselhamento O passo um envolve esse aconselhamento individual Vá e repreenda de forma privada O passo dois é como se fosse um aconselhamento grupal Não é um aconselhamento com várias pessoas Um aconselheiro e várias pessoas São dois ou três aconselheiros com uma pessoa O que é suficiente, dois ou três, para aconselhar um E o passo três envolve o aconselhamento familiar Conte o problema para a igreja É um processo muito importante Que nós conhecemos e acreditamos E que envolve aconselhamento Jesus sabia que alguns problemas Jesus sabia que alguns problemas não poderiam ser resolvidos fora da disciplina bíblica Que essas palavras entrem profundamente nos seus ouvidos A razão pela qual há tantas referências sobre a disciplina bíblica no Novo Testamento É que muitas pessoas não vão mudar se não for sob a disciplina bíblica Eu lembro de que uma vez eu estava em uma outra igreja Eu estive lá por 15 ou 16 anos Numa sessão de aconselhamento Nós tivinhamos mais ou menos uns 11 ou 12 problemas assim 11 ou 12 sessões já depois de vários problemas Na verdade, desculpa, eles tiveram 11 ou 12 exclusões de membros Depois de terem várias sessões de aconselhamento Vocês acreditam se eu disser que mais ou menos 70% dessas pessoas Depois de dois anos voltaram à comunhão da igreja Às vezes você tem que trabalhar com as pessoas no limite Para que elas aprendam a lição Isso não é o que eu estou dizendo, não É o que Paulo diz lá em 1 Coríntios Isso é mais uma razão que eu digo Que os centros bíblicos de aconselhamento fora da igreja Eles não têm a mesma função de uma igreja local Isso é função da disciplina da igreja local Então eu tive a oportunidade uma vez de trabalhar em uma igreja batista Então o pastor local estava conversando comigo, aconselhando um ao outro E eu uma vez perguntei para ele Você pratica a disciplina bíblica? E ele ficou surpreso em ouvir isso E eu falei assim, sim, a nossa igreja pratica a disciplina bíblica Isso foi instituído quando eu cheguei aqui E eu expliquei para ele Então a bênção que é você ter a disciplina bíblica na igreja local É proteção É extra accountability É prestação de conta Eu jamais colocaria a minha família dentro de uma igreja Uma igreja que não pratica a disciplina bíblica Assim como os puritanos diziam Que você tem que ter a disciplina bíblica Então quando as pessoas são beneficiadas pela disciplina bíblica Elas ficam felizes por ter sido colocadas no caminho correto Talvez muitos deles não vejam isso de cara como um benefício Mas na verdade eles vão ver lá na frente que foi um benefício para eles Eu realmente não conheço um local em que a disciplina bíblica não funcionou Eu realmente não conheço um local em que a disciplina bíblica não funcionou Eu tenho um livro pequeno que fala sobre o que fazer com a exclusão de membros Muitas pessoas que são beneficiadas com a disciplina bíblica Muitas delas se arrependem e são restauradas ao rebanho. Como Paulo está falando para os Coríntios e para os Gálatas também sobre a necessidade da disciplina bíblica. Você deveria então pegar esse irmão que foi pego em erro e discipliná-lo, mas confortá-lo também. A Bíblia, então, fala sobre a natureza não-ótica ou informal do aconselhamento bíblico pelos membros da Igreja. Em várias passagens. Então, no slide, você pode ver alguns textos que falam sobre esse aconselhamento individual. A Gálatas 6.1. Para toda a Igreja. Irmãos e irmãs. Se qualquer um no meio de vocês foi pego em pecado, eles estão em pecado e eles não podem ser restaurados por si mesmos. Vocês que são espirituais ou vocês que têm o Espírito restaurem tal pessoa. A palavra é mansidão espiritual. Considerando que você mesmo pode cair nesse tipo de tentação. A palavra restaurar é a mesma palavra utilizada pelo médium quando você quebra um braço e tem que colocar esse braço de volta no lugar. Fala também sobre o mesmo termo quando o homem está pescando com uma rede para pegar peixe. Então, o homem que está com aquela rede rasgada e o homem que está com o braço quebrado, o que eles têm em comum? O braço e a rede, elas são inúteis. A bone that is broken, a leg, an arm that's broken, isn't useful unless it's set, right? Unless it's restored. O braço e uma perna que estejam quebrados têm que ser restaurados. A fishing net isn't useful. If it's got a big hole on it, it needs to be repaired. It needs to be restored. Uma rede para pegar peixe, ela tem que ser restaurada para poder pegar peixe de novo. And then there's Luke 17, 3. Be on your guard, Jesus says. Watch out, because this is going to be hard to take. Vigiai, diz a palavra de Deus. É difícil isso. If your brother sins, rebuke him. Se seu irmão pecar, repreenda-o. And if he repents, forgive him. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. So, we have to talk to our sinning brothers about their sins sometimes. Então, nós temos que conversar com nossos irmãos que pecaram sobre o pecado dele algumas vezes. By the way, the Galatians 6 passage we just mentioned. A propósito, a passage lá de Gálatas, que nós mencionamos. That presupposes you're going to go to your brother with a solution in hand. That presupposes that you're going to know how to help him. E pressupõe que o seu irmão saiba que você tem a solução para poder ajudá-lo. Then there's Colossians 3,16. Let the word of Christ richly dwell in you. Colossenses 3,16. Que a palavra de Deus habite ricamente em vós. With all, and there's all of you, right? This is everybody in the church. Isso está falando para todo mundo na igreja. With all wisdom teaching and admonishing or counseling one another with psalms and hymns and spiritual songs. Com a sabedoria para ensinar. Aqui a gente pode falar em aconselhar. Ensinando com cânticos espirituais. 1 Tessalonicenses 5,14. We urge you, brethren. Nós recomendamos a vocês, irmãos. Admonish the... This is everybody in the church, right? Todo mundo na igreja aqui, ok? Admonish the unruly. Admoestem aquele que está em pecado. Encourage the faint-hearted. Encoragem aquele que está com o coração partido. Help the weak. Ajudem os fracos. Be patient with all men. Sejam pacientes com todos os homens. Brothers, my pastor and shepherd and elder friends. Irmãos, pastores e presbíteros amigos. Can your people do this? Será que seu povo pode fazer isso aqui? Whose job is it to train them to do this? Quem tem o dever de treiná-los para fazer isso aqui? Then there are sort of general, non-obligatory New Testament passages that again teach that Christians should counsel each other. Então temos outras passagens do Novo Testamento que mostram que os cristãos devem aconselhar uns aos outros. For example, Romans 15, 14. Por exemplo, Romanos 15, 14. The end of the book, Paul says to the Romans, I am convinced that you are able to counsel or admonish one another. No final do livro, é como se Paulo dissesse assim, Eu estou convencido de que vocês são capazes de aconselhar e de admoestar uns aos outros. And then there's 2 Corinthians 1, 3 and 4. Blessed be the Father of mercies and God of all comfort. Bendito seja o Deus de todas as misericórdias e o Deus de todo o conforto. Now this word for comfort is a word that comes from Paraclete, Paracleteo. It's the noun form of the verb to come alongside and comfort someone. Essa paraba conforto vem da mesma origem da paraba paráclito, que é do Espírito Santo, para confortar ou dar forças para alguém, estar ao lado de alguém. But it means more than comfort. Mas significa muito mais do que confortar. A paraclete assists people. Aparentemente é ajudar as pessoas. Então veja dessa seguinte maneira. Blessed be the Father of mercy and God of all assistance. Bendito seja o Deus de todas as misericórdias e o Deus que auxilia. Que nos auxilia em toda a nossa tribulação. Que nós possamos auxiliar também aqueles que estão passando por qualquer tipo de problema. Com o mesmo tipo de auxílio que nós fomos auxiliados pelo nosso Deus. O segundo ponto que eu quero falar sobre aconselhamento na igreja local é a responsabilidade que os pastores têm em aconselhar na igreja local. Primeiro nós olhamos sobre a responsabilidade de todos os pastores e presbíteros. Todos aqui acho que amam a passagem de Hebreus 13 e 17. Mas esse texto não é instrução somente para os pastores em geral na igreja. Mas ele é instrução para os pastores. Então muita gente fala para mim. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se a eles. Agora vem para a próxima frase. Porque eles velam pelas suas almas. Como aqueles que têm que prestar contas. Aqueles que têm alegria em prestar contas. O que significa velar sobre as almas dos santos? A construção grega dessa palavra quer dizer que tem que ser alguém que tem que ser atento a alguma coisa. É uma ação presente, contínua. Indicando uma ação contínua de olhar pelo rebanho. Isso indica uma atenção alta do pastor, que ele deve estar o tempo todo atento sobre o seu rebanho. Não é questão de ficar esperando o problema acontecer no meio da congregação. Mas uma ação proativa de procurar, de tentar achar o problema antes que ele aconteça. Um bom pastor vai olhar sempre as suas ovelhas. Ele vai sempre olhar a sua pele para tentar achar algum tipo de ferida, de doença. Ele vai sempre ver se está saindo algum tipo de som ou cheiro diferente do corpo da ovelha. Ele vai olhar o corpo da ovelha. Colocar a mão no meio da lã e tentar procurar alguma coisa diferente ali. Tentar procurar algum calo, alguma ferida, algum machucado. É meio que um trabalho sujo esse, não? Mas se você é pastor ou presbítero, é para isso que Deus te chamou. Ele vai olhar para as coisas que não parecem normais. Não para achar problema onde eles não existem, mas que eles possam antever esses problemas e resolvê-los antes que aconteçam. E tudo isso envolve aconselhamento. Paulo tem um exemplo do papel do presbítero lá em Atos 20, 18 a 21. Atos 20, 18 a 21. E quando se encontraram com ele, Ele disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo o tempo desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Eu estava com vocês o tempo todo. Servindo o Senhor com toda a humildade. E com lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus. Me sobreviveram jamais deixando de vos anunciar qualquer coisa proveitosa. Então, eu quero focar no seguinte. E de vô-lo a ensinar publicamente e também de casa em casa. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo não era o tipo de pastor que ia estudar 35 horas por dia e chegar para pregar um sermão somente no domingo ou então na quarta-feira à noite. Ao contrário, Ele iria ministrar publicamente e também de casa em casa. Ele poderia pregar para uma grande congregação. E Ele poderia também ministrar para grupos pequenos e também para indivíduos. Although, generally speaking, I appreciate the sentiment of the saying, the primacy of preaching. Do you have that down here? Yeah. I really tend to think that the Apostle Paul would have used a different term. The primacy of the ministry of the word. Because it's not just from the pulpit. When your preacher is up here. Brothers, when you're ministering the word from the pulpit. Quando vocês estão pregando a palavra aqui do púlpito. It's like you've got a shotgun. É como se vocês tivessem uma metralhadora na mão. You're going to try to shoot out a pattern of shot to hit as many consciences. To help as many people generally as you possibly can. É como se vocês tivessem atirando a palavra de Deus com um padrão. Tentando acertar o máximo de pessoas que você puder aqui enquanto prega. Mas talvez quando você está aconselhando individualmente ou num grupo menor. Você deixa de lado a metralhadora. E você pega o seu rifle mais poderoso. Com aquele pente de mais de 5 mil balas austríacas. E é como se você pegasse a mira da palavra de Deus. E conseguisse colocar no meio da pessoa. E encarar de frente somente aquele problema que você está encarando. Poucas pessoas. Foram tão ousados como o João Calvino no seu comentário do livro de artes. Ele está comentando sobre essa frase. Publicamente e de casa em casa. Ele diz o seguinte. Este é o segundo ponto. Que ele, o apóstolo Paulo, não somente ensinou todos os homens na congregação. Mas também cada um em particular. As every man's necessity did require. Conforme a necessidade que cada homem exigiu. Now this is Calvin, remember, right? Isso é Calvino falando, viu? For Christ hasn't appointed pastors upon this condition only. Porque Cristo não designou pastores nesta condição. That they simply teach the church in general in the open pulpit. Que eles somente ensinem a igreja local no pulpo aberto. But that they may take charge of every particular sheep. Mas para que possam se encarregar de cada ovelha em particular. That they may bring back to the sheepfold those who wander and go astray. Para que possam trazer de volta ao aprisco aqueles que se questionam e se desviam do aprisco. That they may strengthen those who are discouraged and weak. Para que eles possam fortalecer aqueles que estão desanimados e fracos. Que eles possam levantar e colocar em pé o fraco. Pois a doutrina comum muitas vezes pode se tornar fria. A menos que seja ajudada pela admoestação privada. Agora ouçam a isso, homens. Therefore, the negligence of those men is inexcusable. Portanto, a negligence daqueles homens é indesculpável. Os quais, tendo feito um sermão. As if they'd done their task. Como se tivessem cumprido sua tarefa. Live all the rest of their time idly. Vivem o resto do tempo ociosos. As if they were shut up within the church walls. Como se a voz deles estivesse trancada dentro dos muros da igreja. Vendo assim que tão logo eles partissem. Eles ficariam mudos. Talvez pastores que não aconselham porque eles pensam que são chamados somente para pregar. Eles deveriam pregar sobre Jeremias e Ezequiel sobre pastorear. Noting especially what God thinks of. What he promises to do to shepherds who don't minister to the individual needs of the sheep. Especialmente para pastores que não fazem o seu papel de pastorear o seu rebanho. De conduzir o seu rebanho. What was they characterized as shepherds of Israel? Qual que era a característica dos pastores de Israel? They were primarily concerned with their own needs. Primeiramente, eles estavam preocupados. Not that of the flock. Só com as suas necessidades. Não com as necessidades do rebanho. They were concerned about. They were so concerned about their own achievement and enrichment. Eles estavam preocupados somente em cumprir as suas obrigações. Eles não se preocupavam com as responsabilidades do rebanho. They wouldn't invest the time and effort needed to care for the weak, sickly, and diseased. Eles não tinham tempo de se preocupar com as ovelhas que estavam doentes e que precisavam de conforto. Or to seek after those who were scattered and lost. Ou de buscar aquelas que estavam perdidas. Their lack of attention to the individual needs of the sheep. Eles tinham falta de atenção para as necessidades individuais das ovelhas. Resultando em aquilo que a Bíblia Ezequiel chama de As ovelhas se tornaram pasto para todas as férias do campo. Our churches are filled with spiritually weak and sick and diseased sheep. Nossas igrejas estão cheias de ovelhas fracas e doentes no meio do rebanho. Muitas dessas igrejas têm pastores que têm aqui tudo o que as ovelhas precisam para ser curadas das suas doenças. Mas porque eles estão interessados em apenas alimentar as ovelhas do púlpito. Eles não vão se preocupar com as suas feridas. Que tipo de pastor é esse? Claro que há outras passagens do Novo Testamento que falam sobre o aconselhamento além da necessidade de pregação do púlpito. Por exemplo, há essa aqui em Tito, capítulo 1, versos de 7 a 9. Onde é indispensável que o bispo seja irrepreensível. Não self-willed, não quick-tempered, não addicted to wine. Não arrogante, não irascível, não dado ao vinho. Não pugnacious, nor fond of sordid grain. Hospitable, loving what is good, sensible, just, devout, self-controlled. Here it comes. Holding fast the faithful word, which is in accordance with the teaching. Que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exultar. Por quê? Por quê? Because or so that he will be able to both teach and exhort in sound doctrine and refute those who contraditem. Porque fazendo assim, ele vai estar hábil para exultar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Isso envolve aconselhamento. 2 Timothy 2, 24-26. O servo do Senhor é necessário que ele não viva a contender. O servo do Senhor é necessário que ele não viva a contender. Mas deve ser brando para com todos. Able to teach. Patient when wronged. Here it is. With gentleness correcting those who are in opposition. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Você deveria usar a palavra de Deus para corrigir as pessoas quando elas caem. Quando você corrigir alguém, o sentido da palavra é colocar essa pessoa em pé novamente. Então, aqui está o ponto. Enquanto todos os cristãos são competentes para aconselhar, se você é pastor, você é chamado a aconselhar. E se você é chamado, você deveria ser equipado para isso. E eu tenho muita alegria, e vocês deveriam ter também, que o movimento de aconselhamento bíblico está explodindo aqui no Brasil. E eu fico muito feliz que vocês são parte disso. E aprendam o que vocês possam aprender da maneira mais rápida possível. Para que vocês possam aconselhar e não apenas alimentar o seu rebanho. Mas curar as feridas delas também. Nós temos, então, muito tempo para perguntas e respostas. Então, fiquem à vontade para começar a fazê-las. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu fiquei na dúvida no seguinte. O cerne do aconselhamento é ajudar e auxiliar as pessoas nas suas falhas, nas fraquezas, de acordo com a Bíblia. E o senhor falou da questão disciplinar de exclusão. E eu não consegui entender como excluir um membro ajuda e como isso se configura nesse papel de aconselhamento. Porque a palavra diz em João 8, 32, que é ouvir a verdade é a verdade que liberta. E esse ouvir a palavra é na casa do senhor. Então, como excluindo um membro faz com que essa pessoa venha a se consertar? O que são os benefícios da exclusão? O que são os benefícios da exclusão? Agora, lembre-se, excommunication é o último passo. É o último recurso. Não acontece sempre. E ela não acontece até que o aconselhado tenha recebido suficientemente o treinamento e o ensino das escrituras. Mas, como eu disse, muitas pessoas não serão restauradas se não for tirada delas aquela proteção e aquela bênção de ter a comunhão de uma igreja local. Eu acho que isso é um caso em nossa igreja. Deve dois casos muito parecidos na minha igreja. Vou falar deles aqui. Então, eu quero que você imagine uma sala muito grande e confortável e 18 homens sentados ali naquela mesa, presbíteros, com um homem sentado na mesa do conselho perto dos seus 20 anos, e ele estava sendo olhado pelos seus pais também naquela mesa, e estão chorando. Não porque ele vai ser excluído, mas porque muitos daqueles presbíteros ali já tinham chorado, com lágrimas nos olhos, já tinham aconselhado a ele a não continuar naquele pecado. Em um dos casos, um dos homens se arrependeu e não foi preciso à exclusão. Em outro caso, o homem disse, façam o que vocês têm que fazer. Resumindo, depois da exclusão, esse homem perdeu seu emprego, ele teve problemas com a lei. Nós dissemos para ele que ele estaria... A alma dele estaria como se fosse entregue a Satanás. Ele estaria de salvação. Mas em seis meses, seus pais, seus pais, seus pais pediram para ele ir à igreja. Ele estava vivendo com seus pais. Então, seus pais pediram para que ele voltasse a frequentar a igreja. Talvez essa não seja a pergunta mais difícil. Eu quero dizer, just because someone is officially put out of the church doesn't mean they can't come. It's just you don't treat them like a Christian. You try to evangelize them when they come. Na verdade, se alguém é excluído do hall de membros, não necessariamente ele é proibido de entrar na igreja. Ele pode frequentar a igreja. Então, ele continuava sendo ministrado a palavra a ele. E, na verdade, um dos seus amigos persuadiu ele a ficar na igreja. Então, na verdade, os pais dele requereram dele que ele ficasse na igreja e continuasse o aconselhamento com o pastor. E, na verdade, agora o pastor tratava ele como se ele fosse um não-crente. Ele tinha que ser evangelizado. I don't want to take too much time on this question. He pledged with us to bring it back into the church and we restored him. And we don't usually do it this way. But within a year, he was brought back into fellowship. a frequente, mas, com um ano, então, ele voltou a ser membro da igreja. Ok. Let's go back there. Bom dia, pastor. Bom dia. Eu sou totalmente a favor do aconselhamento bíblico. O que você está fazendo aí? Não sei. Passa no final. Vou tentar. Eu queria saber quais são os pontos negativos que o senhor levanta dos recursos da psicologia na ajuda a uma pessoa. Oh, you want some examples? mesmo antes de falar sobre aconselhamento, vamos falar sobre antropologia. Vamos falar sobre antropologia. Freud pensa que é uma parte da sua alma. Bom, o Freud pensa que é uma parte da sua alma. E, a propósito, psicologia significa o estudo da alma. Então, Freud fazia os atendimentos nos domingos, porque ele não gostava de cristãos. Ele estava competindo com os cristãos. Mas, enfim, ele acha que ele acha que você deve distinguir a parte da sua alma entre a parte inconsciente e a parte inconsciente. Basicamente, você não pode ter acesso a ela porque é inconsciente. Você não pode ter acesso a ela porque é inconsciente. Mas você é uma pessoa só, única. Então, você tem que ir a um analista que vai te mostrar esses testes psicológicos. Vai interpretar os seus sonhos. Vai usar algumas pré-associações. E, depois de algum tempo, ele vai te dar o resultado sobre o que está acontecendo na sua parte inconsciente. E vai explicar para você. E, assim que ele te explicar tudo o que ele sabe sobre a parte inconsciente, você vai ter uma catarsis. E você será livre, então. Exceto que você também vai precisar de aconselhamento pelo resto da sua vida. E, depois, você tem um id e um ego. Então, você tem aquelas partes do bem e do mal, em Yang. Há um livro sobre autoimagem que explica essa questão do mal e do bem. A questão da autoimagem fala também sobre a sua alma. Que pode ser inflada ou desinflada. É parte do seu interior. Ou não é? A Bíblia não nos identifica dessa forma. Por que eles fazem isso? Basicamente, a sua autoimagem quer dizer com a sua autoestima. Como você se avalia. É uma parte de como você deve pensar sobre si mesmo. Mas a Bíblia não nos diferencia entre alma e autoimagem. Ok, então, você sabe, há, assim que eu estou com Freud, há associações livres. Basicamente, essa técnica, agora vamos para o parte do interior do homem para associações livres. Então, Freud fala sobre técnicas de associação livre. Então, ele vai te mostrar um teste de psicologia. Ele vai te dar uma palavra solta e você tem que falar para ele qualquer coisa que venha à sua mente relacionada com essa palavra. Qualquer coisa que venha para a sua mente. A gente não pode permitir isso no aconselhamento, certo? Então, talvez ele te coloque em transe e te hipnotize. E, como resultado disso, ele vai chegar sobre o seu interior. O que está acontecendo dentro de você? Isso eu estou falando de Freud, mas tem outras centenas de teorias que são muito parecidas. Você borrowed that from the behavioral therapist. Então, na verdade, tem muitas técnicas que são parecidas com isso. No aconselhamento, a gente tem algumas técnicas que a gente aplica. We had it first. Mas a gente tem a palavra de Deus. It's been here for hundreds, thousands of years. Por milhares de anos, já foi escrita. Mas porque um terapista simplesmente não considera a palavra de Deus, misused it, twisted it beyond all recognition, combinando com erros, não digam que nós roubamos essas técnicas dos terapeutas. Eles roubaram a palavra de Deus de nós em alguns pontos. Desculpe por ficar tão animado aqui. Você traz um italiano para o Brasil e isso que acontece. Ok, próxima pergunta. Se eu falei algum termo psicológico aqui que não foi correto, por favor, me corrijam. Se quiser acrescentar alguma coisa. O professor David está lembrando que, em vez de yin, yang, que eu falei, é id e ego, que são os dois pontos que são tratados por Freud. Correto? Obrigado. Bom dia. Bom dia. Minha pergunta... Na verdade, eu gostaria de fazer duas perguntas, se for possível. A primeira é como aplicar a disciplina dentro da legislação brasileira que prevê a questão do sigilo e qualquer tipo de exposição a pessoa pode reclamar os seus direitos via justiça. A primeira pergunta é essa. A segunda... Posso só fazer a primeira? Ah, tá bom. A primeira pergunta é como aplicar a disciplina according to Brazilian law that requires some kind of secret about information that you have as an obligation as a question. Like, if you publish this information, you have some limitations for your own. Okay, I'm not sure because I'm familiar with the law that I can do justice to that question. However, some churches in America as a part of their... as a part of their... joining the church will have people make a public vow where they say they will... they will... submit to the discipline of the local church. The paperwork that I have both for in the church and out of the church basically tells them that we will keep confidentiality except for a few things. There's sometimes when by law we have to break... because of the laws we have to break confidentiality. But one of the exceptions is if you sin and you're not willing to repent we cannot guarantee you confidentiality. Jesus said tell them it's fault. Jesus said get other people involved. Jesus said tell them to the church. And so the Bible is clear that... Am I not answering the question? No. Oh, oh, I'm so sorry. I'll try to go to some point and then you can... Okay, okay, okay. Ele está dizendo que ele não é familiarizado muito com a legislação brasileira mas lá nos Estados Unidos o que ele faz geralmente é que a pessoa tem que fazer um voto público que ela se submete ao estatuto da igreja se submete à disciplina bíblica na igreja e ele como pastor também ele tem que assinar um termo de confidencialidade uma obrigação legal como pastores eles têm que fazer isso aí mas quando a disciplina se torna pública ele entende que lá está coberto pela legislação a questão do estatuto da igreja prevê que isso pode ser informado para a igreja como uma forma de disciplinar um membro que está dentro de uma associação. eu sei que algumas igrejas nos Estados Unidos têm que assinar um covenante eles têm que assinar que explica a exceção da confidencialidade na base de Mateus 18 algumas igrejas nos Estados Unidos fazem até mais eles têm como se fosse um contrato um pacto que você tem que assinar realmente um papel que eles fazem um pacto ali de cumprir Mateus 18 e lá no centro de aconselhamento bíblico fora da igreja os conselheiros também é que eles são aconselhados têm que assinar esse termo de confidencialidade mas eu não sei o que a lei brasileira diz então eu estou meio de descançado se vocês me permitem aqui no Brasil nós temos decisões judiciais já aqui no Distrito Federal que enxergam o estatuto da igreja como se fosse um contrato então se aquele contrato prevê que você faz parte de uma associação e deve seguir as regras da associação você deve cumprir todos os seus compromissos dominicais a questão do dízimo e também a autoridade pastoral sobre a sua vida nós temos decisões já de nível do TJDF nesse sentido a segunda questão tem a ver com a resposta anterior eu gostaria de ouvir como ele vê então a psiquiatria e a psicologia e os profissionais dessa área cristãos na sua ação efetiva de acompanhamento e aconselhamento é uma questão com uma pegadinha talvez eu levaria 30 minutos para dar uma resposta mais completa mas vou dar uma resposta mais curta primeiro a gente tem que fazer uma distinção entre a psicologia tradicional e a psicologia de aconselhamento a bíblia ela não se chama a tratar de todos os assuntos relacionados ao comportamento do homem então na verdade ter cristãos que são psicólogos não é realmente um problema mas quando você tenta descrever um comportamento humano e dizer que essa pessoa tem que mudar esse tipo de comportamento então a bíblia diz que aí a bíblia é suficiente para esse tipo de mudança então na verdade eu digo que os conselheiros cristãos eles não se denominam psiquiatras, psicólogos ou terapeutas esses são termos que o estado usa como uma forma de legislar sobre esse tipo de questão mas os próprios conselheiros cristãos não gostam desses termos e eles não usam esses termos quando estão aconselhando eu já conselhei muitas pessoas que foram licenciadas pelo estado para ser esse tipo de conselheiro e eles têm trabalhos e por causa da forma que a lei é escrita é muito frustrante para eles como se suas mãos estivessem amarradas porque eles não conseguem realmente usar a bíblia porque não lhes é permitido usar a bíblia nesse tipo de aconselhamento a não ser que a pessoa que está sendo aconselhada peça a ela especificamente para usar a bíblia naquele tipo de problema mas nos Estados Unidos já teve um tempo que você poderia se chamar de psicólogo e usar a bíblia para aconselhar mas pela diferença de legislação entre os Estados nos Estados Unidos alguns Estados poucos ainda têm essa permissão mas somente poucos deles bom? bom? bom o galho aqui tinha uma pergunta em frente de você não? aqui ó João na frente a senhora de blazer azul bom dia eu queria que ele nos falasse um pouquinho sobre a hipnoterapia se o cristão pode submeter a hipnoterapia o que é que ele nos diz sobre isso eu não recomendaria na verdade a bíblia não relata essa forma de terapia como uma forma de santificação o Espírito Santo não usa esse tipo de método para nos santificar mas eu tenho uma outra preocupação com esse tipo de terapia nós temos casos nos Estados Unidos em que terapeutas colocaram pessoas em modo de hipnose e elas descobriram coisas que legalmente elas não poderiam saber tem pessoas nos Estados Unidos que eu sei conselheiros que levam as pessoas na hipnose não apenas à fase de infância dela mas levam a uma vida pré-existente antes de elas nascerem e aqui que tenho minhas preocupações de capa a capa a bíblia tem tanto a dizer sobre a influência para que não a gente não possa ofender as pessoas não machucar a alma das pessoas para a gente não chegar a homens imorais mas os homens sábios devem ter a companhia de homens sábios para não serem destruídos como um conselheiro cristão eu sei que eu posso influenciar as pessoas para o meu tipo de diagnóstico e eu quero ser ético ao ponto de falar para a pessoa que eu não quero ser sugestivo sobre o modo como ela deve agir então eu falo para a pessoa olha eu não posso olhar dentro do seu coração mas se você olhar no seu coração me fale o que você vê eu vou fazer algumas perguntas para tentar você buscar o que está lá dentro então você vai descrever e a gente vai tentar achar a solução de Deus para esse tipo de problema mas eu tenho muito cuidado em não dar nenhum tipo de diagnóstico para a pessoa sem ela confirmar para mim que aquilo que eu estou dizendo é realmente o que ela está sentindo então os diagnósticos que eu faço vamos dizer assim os tipos de tratamento que eu recomendo os conselheiros então não devem ser sugestivos no tipo de tratamento que eles estão dando aos seus aconselhados então a ciência pode dizer outra coisa sobre isso mas a Bíblia diz outras coisas como científica é a Bíblia bom, ela estava lá antes da fundação do mundo Deus diz né você pode chegar a centenas de teorias sobre aconselhamento eu posso eu tenho uma teologia sobre aconselhamento é muito divertido às vezes quando eu sento para conversar com psiquiatras e psicólogos e a gente pergunta para o outro o que você está fazendo eu encontrei com outro conselheiro eu encontrei com outro conselheiro então a minha primeira pergunta é me fale sobre a sua teoria e ele fala sobre a teoria dele e eu vou interagir um pouco com essa teoria e agora ele fala para mim agora me fale sobre a sua teoria e eu falo eu sou um conselheiro bíblico e sempre sem exceção acontece o seguinte ninguém concorda comigo e eles vão me mostrar a honra e respeito e dizer bem eu quero dizer se isso é o teu teoria eu não posso dizer que o teu é melhor ou pior do que o meu tudo bem se você não está ensinando coisas ruins para vocês aconselhados está tudo bem mas eles demonstram um pouco de desrespeito e meio que me desprezam quando eu falo que eu sou um conselheiro bíblico eu e minha esposa eu e minha esposa nos tornamos próximos de um casal uma família ela era psicóloga não cristã então eu comecei dizendo aquilo de novo me fale sobre a sua teoria e eu perguntei onde você estudou então ela falou um pouquinho sobre a teoria da psicologia você pode imaginar o que é quando começou a acontecer na conversa então a gente estava conversando então eu perguntei para ela um pouquinho da prática com que tipo de casos você trata eu trato a maioria dos casos sobre infidelidade então múltiplas personalidades então eu falei deixa eu adivinhar então quando você trata essas pessoas você tenta juntar todas as personalidades em uma só estou certo? ela disse exatamente isso o que você faz? eu peço para conversar com a pessoa antes de dar a sugestão para ela eu ajudo ela a superar esses problemas e geralmente essa personalidade do problema vai embora todo mundo tem uma forma errada de fazer isso ok quem tem a próxima pergunta? bom dia graças e paz bom dia hoje em dia é bastante comum em alguns lugares até as pessoas maquiarem os seus pecados baseado em Mateus 7 e 1 não julgueis para não ser julgado e assim durante o processo de disciplina aconselhamento até chegar a exclusão como fazer como agir para que não pareça que aquela pessoa está sendo julgada pela igreja ou pelo pastor ou pelo presbíter é uma questão muito boa eu tive essa conversa com a minha filha duas semanas atrás Mateus 7 e 1 é provavelmente o verso mais mal interpretado na Bíblia na verdade tem um livro escrito sobre isso exatamente sobre esse versículo você não pode me julgar eu não posso te julgar como é que você vai julgar como é que você pode ajudar as pessoas se você não pode discernir o que está acontecendo de errado com elas a questão de Mateus 7 e 1 é o seguinte essa regra é encontrada também em 1 Coríntios aquele que é espiritual julga todas as coisas nós temos a mente de Cristo nesse livro nós podemos julgar todas as coisas na vida por causa deste livro este livro é o discurso dos pensamentos e dos motivos do coração e desprezando o que os outros dizem você não pode chegar a um nível mais profundo o nível mais profundo de alguém é o seu pensamento e o seu coração e o diagnóstico correto está aqui neste livro então a regra é que não julgar nada há três exceções entretanto nós não devemos julgar coisas como sendo pecaminosas se a Bíblia não diz que é pecado em o livro de Tiago vocês lembram ele diz quando você julgar seus irmãos quando vocês julgam os seus irmãos vocês estão julgando a lei e não apenas julgando a lei mas julgando aquele que deu a lei qual que é o time mais famoso aqui em Brasília qual que é o time mais famoso aqui em Brasília Flamengo Brasil Flamengo né o time mais despisado Brasil Flamengo 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 ok suponha que eu chegue aqui e falo pra vocês ó eu sou Flamengo e vocês começam a me julgar I'm not going to buy his books anymore I'm not going to listen to him I can't believe a Christian would root for that team eu não vou mais me pregar pra vocês eu sou cristão eu sou desse time e estou indo embora quando vocês estão fazendo isso vocês estão me julgando por fazer alguma coisa errada quando a Bíblia não diz que isso é errado eu não sei nem onde deveria estar aqui e você está julgando aquele que deu a lei eu não sei por que Deus não colocou aqui que isso é pecado mas ele deveria ter colocado que se vai cair é pecado você deveria julgar as pessoas no Brasil que entendem isso como pecado como se elas fossem legalistas e as outras duas exceções estão em 1 Coríntios 4 versículo 5 não julguem nada antes do tempo preceptadamente antes você disse julguem todas as coisas mas agora vocês estão dizendo não julguem precipitadamente ele está falando sobre duas coisas mas espere até o Senhor vir que ele vai trazer a clara as coisas que estão escondidas ele não pisará a cana quebrada e não trará evidências sobre as coisas que não foram descobertas ainda você deve esperar até que Deus traga as evidências quando você é presbítero você tem a obrigação de coletar evidências para chegar à verdade na verdade as pessoas que tem essa posição de autoridade tem que buscar a solução para o problema e não piorar os problemas então as outras coisas que 1 Coríntios 4 fala para você não fazer é julgar os motivos das pessoas Jesus vai trazer as claras as coisas escondidas e ele mesmo é quem vai trazer os motivos do coração vamos olhar para que o Espírito Santo de Deus é quem vai buscar o que está no nosso coração isso volta àquela questão da hipnose que a gente falou agora há pouco eu não posso ver o que está no seu coração vamos usar como exemplo aqui se eu faço alguma coisa que é errada ou alguma coisa que é pecaminosa você deveria estará hábio a me confrontar nesse tipo de pecado o que você não pode me dizer assim Lu eu ouvi o que você falou e eu entendi por que você está dizendo isso não você não sabe a menos que eu te diga então como aconselhadores cristãos nós temos que fazer perguntas Hector quando você estava tão bravo com a sua esposa ontem no que você estava pensando naquele momento o que você estava querendo dela que ela não te deu naquele momento então você faz perguntas e talvez eles te digam então o que está acontecendo aí vai ser justo você abrir a Bíblia e confrontá-los de acordo com seus motivos então Mateus 7 e 1 na verdade está muito conectado com aquela passagem de 1 Coríntios então para não julgar todas as coisas temos essas três exceções que nós falamos ok obrigado 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 obrigado